Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pai Eterno Muito obrigada pela sua participação conosco neste encontro de irmãos Sexta-feira chegou e vamos conferir agora Alguns dos filhos e filhas do Pai Eterno que participaram da campanha Cores da Devoção Gente de todo o país que encheu de cores a nossa fé e devoção ao Divino Pai Eterno Olha só que bonito ficou o desenho da Leia Chaves de Fortaleza no Ceará Quem também coloriu o Pai Eterno e mandou pra gente foi a Gabriela Limate de Sorocaba No estado de São Paulo Belas cores, Gabriela e Leia, parabéns pra vocês Para participar também é muito simples Acesse o site, faça o download da figura, imprima e preencha com cores da forma que você desejar Para compartilhar sua pintura com a gente e com os nossos irmãos de todo o país Você pode postar na sua rede social, Facebook ou Instagram com a hashtag Cores da Devoção Sua participação pode ser exibida aqui no programa Pai Eterno Ou no Facebook oficial do Padre Robson de Oliveira E olha, muito obrigada por evangelizar conosco também pela internet Toda essa semana nós relembramos a construção do novo santuário Foram pedidos especiais de gente que se importa e tem expectativas para a nova casa do Pai Vamos acompanhar Olá amigos do programa Pai Eterno Eu sou o Diácono Diogo Silva, missionário redentorista E gostaria de rever no quadro Mãos à Obra A última etapa concluída na construção do novo santuário do Divino Pai Eterno Após a terraplanagem, fundações e concretagem da laje do subterrio Foi iniciada a construção dos pilares que permitiu ter uma noção de como será a nova igreja A cada semana eles foram sendo erguidos e distribuídos na área onde serão a praça térrea e a própria igreja São esses pilares que vão sustentar a segunda laje A obra passou ainda pelo processo de hipermeabilização do subterrio para protegê-lo de possíveis danos provocados pela chuva Depois de tudo isso, os trabalhos se concentraram no nivelamento do piso Uma preparação do solo para as próximas etapas da construção do novo santuário Eu tinha um problema muito sério de varizes Ele inflamava, ficava com febrite, uma mancha vermelha E então doía muito que eu não conseguia nem me levantar da cama Andava assim, a ponta dos pés, sabe? E eu fazendo a novena do Pai Eterno, todo dia eu assisto, de 5 horas da tarde E pedindo com muita fé, fazendo as orações E prometi a Ele que se eu ficasse curada, eu vim agradecer Cheguei aqui, eu chorei muito, muito emocionada E graças a Deus, estou boa Não tenho mais dor, não tenho mais nada e não deu mais crise Então agradeço muito ao Pai Eterno E espero que todo mundo faça como eu fiz Confiar em Pai Eterno, que Ele é muito poderoso Pode pedir com fé, como eu pedi Que a graça é atendida Então hoje eu estou aqui agradecendo Ao meu Divino Pai Eterno Que eu nem mereço essa graça tão importante que eu recebi Sexta-feira é dia de Turminha do Pai Eterno Então, chame a criançada Porque logo após o intervalo tem mais uma aventura de muito amor e fé Já já a gente volta Meu pai nem sempre tem muito tempo Mas de alguma forma, Ele sempre está presente Ele completa a base da nossa família É inspiração para a nossa fé E para Ele, eu tenho todo o tempo do mundo Quero ver todo mundo cantando com a gente Nós pedimos ao Pai Eterno E para as crianças Para todas as crianças Vossa benção Vossa benção e proteção Nós pedimos ao Pai Eterno Vossa benção Vossa benção e proteção É de todo o coração que vos pedimos Vossa benção e proteção Em um hospital da capital de Goiás, Goiânia Uma iniciativa visa criar entretenimento para pacientes que sofrem de câncer É uma atitude cristã que proporciona aos irmãos que passam por um momento difícil Um meio de esquecer um pouco da dor e o sofrimento causados pela doença Tudo começa com um convite carinhoso Eu sou enfermeira aqui da quimioterapia Quero convidar vocês para participar da nossa oficina de Moda e Beleza Tem toda quarta-feira É muito legal Aí nessa oficina, hoje, a gente vai ensinar sobre as amarrações de lenço Tem muita amarração, muito linda Ensina o paciente a se valorizar Para ficar muito mais bonita Não atrapalha a quimioterapia Eu levo do jeito que ela está aí É bem legal, passa o dia super tranquilo Aos poucos, elas vão sendo conduzidas Para um momento de encontro, partilha E também distração e aprendizado Toda quarta-feira É dia de palestra do projeto Moda e Beleza Em um hospital de Goiânia A instituição é filantrópica, sem fins lucrativos E trata pacientes com câncer A gente tem oficina do lenço Oficina da maquiagem E dos efeitos colaterais da quimioterapia Porque a gente acredita que tudo isso seja muito importante no andamento do tratamento da paciente Hoje a palestra é sobre a amarração de lenços Com atenção, as pacientes acompanham cada volta Cada nó feito pela valquíria Uma vez por mês, ela tira um tempinho para vir ao hospital Ensinar algumas técnicas e maneiras de amarrar os lenços na cabeça E quando a gente ensina a amarração de lenços Porque a gente faz a amarração de lenços na cabeça E elas olham no espelho e dão aquele sorriso De que, nossa, uau, como eu fiquei bem, como eu estou bem E esse sorriso é que é a gratificação do trabalho Depois da palestra, começa o momento da amarração Cada uma das pacientes escolhe um lenço como presente Aos poucos, o ambiente vai ficando cheio de cores e sorrisos O objetivo do projeto Moda e Beleza É cuidar da autoestima dos pacientes que fazem o tratamento contra o câncer Essa palestra de amarração dos lenços, por exemplo É para amenizar o impacto de um dos efeitos do tratamento quimioterápico Que é a queda dos cabelos Além de aprender e ganhar brindes O tratamento não é interrompido Eles participam desse momento enquanto tomam a quimioterapia A Marta faz o tratamento há pouco mais de seis meses E foi com as palestras da valquíria que ela aprendeu a amarrar os lenços É bom para a estima da gente A gente vê outras pessoas com problemas da gente também Conversa com pessoas diferentes, distrai, esquece o problema Eu gosto No caso da Benedita, essa é a primeira vez que ela está fazendo a quimioterapia Acabou de iniciar o tratamento A gente vê que a gente não está sozinha E a gente observa as ações das outras pessoas A gente vê, nossa, isso não é nada demais A gente consegue vencer Porque a gente quando vem pela primeira vez As incertezas são tantas Mas a gente vê as outras pessoas Não, o que é isso? É normal, a gente vai chegar lá também A Expedita é quem ajuda a valquíria nas palestras Ela é voluntária há seis meses E garante Elas não sabem o tempo que a gente ganha com elas Eu trabalho à noite E para mim acordar cedo Vir para cá É uma forma de falar Não, eu estou fazendo algo bom Muito bom para alguém Realmente muito satisfatório para mim Sobra até um tempinho para celebrar a vida A aniversariante é a Terezinha Que também luta contra o câncer E já faz o tratamento há três meses Essa é mais uma atitude cristã Que torna o tratamento dessas pacientes mais ameno Em meio às dificuldades do tratamento Sobra um tempinho para aprender coisas novas Compartilhar experiências e muitos sorrisos Afinal, não se pode perder a fé E a esperança de que o Pai Eterno Tenha o melhor para cada uma delas A todos os papais que acompanham sempre o programa Pai Eterno E colaboram com a AFIP A nossa gratidão e carinho pela contribuição de vocês Na construção de um mundo melhor Nós sabemos que durante toda a vida O esforço de vocês é para cuidar Amar e educar seus filhos Mostrando os caminhos da paz, do amor e do bem Que vocês consigam ser luz e exemplo aos seus filhos E não se esqueçam de pedir sempre a sabedoria E o discernimento divinos Feliz Dia dos Pais E que o Pai Eterno continue abençoando a missão de vocês Parabéns a todos os papais Parabéns a todos os papais Sou operário na obra do Pai Eterno Sou operário na obra do Pai Eterno Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai Parabéns a todos os papais Obrigado.